A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de meta interna dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeito a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Oswaldo Lopes, que requer retirada de pauta do PL 1014-2019. Em votação, requerimento, senhoras e deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Oswaldo Lopes, requer que seja retirada de pauta o projeto de lei complementar 28 de 2019. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Oswaldo Lopes. Oswaldo Andrade foi deputado federal. Oswaldo Andrade. Não, Oswaldo Andrade é escritor. Oswaldo Andrade. Pois é, que é. Roberto Lopes. Roberto Lopes e Oswaldo Andrade. Oswaldo Andrade. Projeto de Lei Complementar nº 15, 2019, em primeiro turno. Altera a Lei Complementar nº 78, de 9 de julho de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Autores, deputada Laura Serrano, deputado André Quintão, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Bartô, deputado Bruno Engler, deputado Cássio Suárez, deputada Celis Laviola, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Cristiano Silveira, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Dorgal Andrada, deputado Alita Arquim, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Graicon Franco, deputado Kileme da Cunha, deputado Gustavo Aladás, deputado Inácio Franco, deputado João Magalhães, deputado Leninha, deputado Leonidio Bolsa, deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado Professor Ineu, deputado Raul Belen, deputado Roberto Andrade, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme, deputado Cleitinha Azevedo, deputado João Leite, deputado André de Jesus, deputado Charles Santos, deputado Gustavo Mitre, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. De autoria dos deputados, Laura Serrano, André Quintal, Antônio Carlos Arantes, Bartô, Bruno Engler, Cássio Soares, Elisa Laviola, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Dorgal Andrada, Elita Arquínio, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Valadares, Inácio Franco, João Magalhães, Leninha, Leonidio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, Professor Enineu, Raul Belém, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Cleitinho Azevedo, João Leite, André de Jesus, Charles Santos e Gustavo Mitre. O projeto de lei complementar em epígrafe altera a lei complementar nº 78, de 9 de julho de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Publicado no Diário Legislativo de 3 de agosto de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto e essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 1º do Constituição Interno. O projeto de lei em tela altera a lei complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Segundo os autores, a lei complementar nº 78, de 2004, ao tratar da matéria de consolidação das leis, prevê a necessidade de grupo de trabalho coordenado com o Executivo para promover a sistematização das leis estaduais, o que fere a autonomia do Poder Legislativo no seu papel princípio de legislador para o Estado. O excesso de burocracia prevista para projetos desta natureza inibe a sistematização do ordenamento jurídico estadual, que deveria ser promovido para maior inegibilidade e inteligibilidade das normas que incidem sobre o cidadão mineiro. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, em sua esfera de competência, manifestou pela constitucionalidade e legalidade da matéria, considerando que não há obstáculo à tramitação da proposição. Aquela comissão concordou com o fundamento dos autores quanto à inércia dos poderes estaduais na implementação do sistema de consolidação criado na lei complementar mineira. Por isso, a fim de aprimorar o projeto, a CCJ propôs revogar as previsões legais que exigem a forma de grupos de trabalho para dar início à tarefa de consolidação. Da nossa parte, entendemos pertinente a proposição na medida que vai ao encontro da tentativa de sanear o ordenamento jurídico. O projeto atende ao interesse público e permite que parlamentares tenham a iniciativa de propor simplificações, atualizações e consolidações do nosso inflacionado sistema de normas. Toda medida que contribui para melhor a inteligibilidade do ornamento e para a racionalização do estoque de normas do Estado merece nossos aplausos. Ressalte-se, por fim, como um gano do entendimento exarado pela CCJ, que o fato de não ser mais obrigatório não significa que os poderes executivos e legislativos não devam dialogar a fim de consolidar as normas estaduais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 15, 2019, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, relator. Em discussão, o parecer? Não havendo que ter discutido, se há discussão em votação, a senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei complementar nº 21, 2019, em primeiro turno, acrescenta parágrafo 4º ao artigo 3º da lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos, titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros dos poderes do Ministério Público e do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República. Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. Autor, deputado Art Bichir, relator, deputado Raul Belém, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei complementar em exame objetivo é possibilitar ao servidor público ou membro de poder que ingressou no serviço público antes da criação do regime de previdência complementar dos servidores do Estado de Minas Gerais e de modo expresso faça opção por tal regime. No âmbito estadual, o regime de previdência complementar é regulado pela lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014. Na esfera da União, o dito regime está disciplinado na Lei Federal nº 12.618, de 20 de abril de 2012, estabeleceu o direito de opção a que alude a proposta em exame. Conforme o justificativo, o autor da proposta, com argumento validado pela Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer para o primeiro turno da matéria, a Lei Complementar nº 132, de 2014, diversamente da Lei Federal nº 12.618, de 2012, viola o princípio da isonomia ao não conceder o direito de opção por um regime previdenciário aos antigos servidores estaduais. Ademais, o autor ainda informa que o regime complementar é fisicamente equilibrado e vantajoso na medida em que promove a economia para os cofres públicos e não acarreta perdas aos agentes públicos que a abrangem. Também cabe aduzir que a proposta em estudo apenas concede direito de opção ao servidor. Ela não obriga a mudar o seu regime previdenciário. O que ela faz em suma é corrigir distorção no sistema previdenciário dos servidores estaduais. Como se pode observar, a proposta tem o mérito de dar a todos os servidores o mesmo direito de se submeter a um regime de previdência que já se torna regra no país e que encontra similitude com o regime geral de previdência aplicável a todos os trabalhadores do país. Além disso, inegavelmente, tal regime gera a médio prazo economia para os cofres públicos. Finalmente, reintere-se que não se impõe ao antigo servidor a sujeição a tal regime. Apenas se lhe confere o direito de por ele optar. A proposta é, sem dúvida, vantajosa para todos, Estado e servidor público. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 21, 2019, em primeiro turno, na forma original. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Obrigado, relator. Em discussão, o parecer. Não havendo o que quer discutir, em certa discussão, em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se enquanto. Aprovado. Projeto de lei 5.374, 2018, em segundo turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho do V, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró. Autor, deputado Neilando Pimenta. Relator, deputado Raul Belém. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição e análise na forma aprovada em plenário determina no artigo 1º a desafetação do trecho da rodovia LMG 676, compreendido entre o quilômetro 47 e o quilômetro 47,6, com a extensão de 600 metros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Francisco Badaró, a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a entregar o perímetro urbano municipal para a instalação de via urbana. Por fim, no artigo 3º, determina que a área objeta a doação e a vetera o patrimônio do Estado, se fim do prazo de 5 anos contado da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade de bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com a autorização dessa Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 17 da Lei Federal, nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. E no parágrafo 2º, o artigo 105 da Lei Federal, nº 4.320, de 1964, que estatua em normas gerais de direitos financeiros para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ressalto-se que a doação de trecho de rodovia estadual para o domínio municipal não implica alteração da natureza jurídica desse bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. A modificação básica incidirá apenas sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal. No caso, em apreço, o trecho objeto de alienação já entrega o perímetro urbano e a doação pretendida favorece a autonomia do município, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e regularização das construções na faixa de domínio, agilizando os futuros intervenções na recuperação da via. Enteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 5.374, 2018, no segundo turno, na forma apresentada. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Rubelém. Em discussão, o parecer. Não havendo queira discutir, se há discussão em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei, projeto de lei, 1015, 2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário, nas hipóteses e termos que especificam. Autor, governador Romeu Zema Neto. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei, 1015, 2019. Projeto de lei, 1015, 2019, do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem 37, de 2019, autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses e termos que especificam. A proposição foi aprovada em primeiro turno com as emendas 1 a 3 e retorna este logo colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1 do artigo 189, regimento interno, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Essa aqui ficou grande, que é a sua emenda. Eu sei. Eu de imóveis. O objeto da proposição e análise é autorizar o Estado a realizar a compensação concreta tributária relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e CMS e de responsabilidade dos próprios fornecedores das dívidas de órgãos de administração pública e direta das fundações e autarquias do Estado, vencidos até 30 de junho de 2019, decorrentes da aquisição de energia elétrica, serviço de telecomunicação, bem como combustível, líquido ou gasoso derivado ou não de petróleo. entre as alterações aprovadas em plenário, há uma sugestão do deputado professor Enel, outro deputado sargento Rodrigues, foram acatadas pelo relator do deputado sargento Rodrigues, é para que o Estado repasse a Coab e móveis de sua titularidade para integralizar o capital da Coab e do professor Enel, a fim de aprimorar o texto aprovado no primeiro turno, tornando-o mais preciso e com o intuito de dar mais concreção ao princípio da transparência. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 2015-2019, no segundo turno, na forma substitutiva número um, ao vencido no primeiro turno, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, propostas de emenda um e dois, que passo a fazer a leitura. emenda número um, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, acrescente-se onde convier, abre aspas, artigo, fica o poder executivo autorizado a integralizar capital por meio de aporte de 137 imóveis da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais Coab, todos relacionados no anexo 1 desta lei. Artigo, os imóveis objeto da negociação foram avaliados nos termos do artigo 10 e 12 do decreto estadual 46467 de 28 de março de 2014 e serão considerados para fins de transferência de domínio os valores relacionados no anexo 1 desta lei. Artigo, a transferência dos imóveis que tratam esta lei, a Coab, são isentos do pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartorárias. Emenda número 2 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. O artigo 13 da lei 23.09 de 2018 que altera a lei 22.914 de 12 de janeiro de 2018 que dispõe sobre a seção de direitos creditórios de nássio de créditos tributários e não tributários do Estado restitui benefícios fiscais relativos ao ICMS. altera as leis 67.63 de 1975 14.941 2003 15.273 2004 e 22.549 2017 e número 22.606 2017 e da outras providências. Passa a ter nova redação. Precisa ler toda? Isso, agora aqui. Essa aqui foi contemplada já, não foi? Está contemplada, não? Está. Na condição de relator manifestou parecer favorável às emendas ambas. A número um foi contemplada no outro projeto que está do lado. Essa foi contemplada no subjetivo artigo 9. Essa aqui nós vamos acatar no mercado. Esse é o que ele apresentou. Ah, está. Está. Eu tenho que votar, eu tenho que aparecer sobre cada uma? na condição de relator manifesto minha opinião favorável à emenda número um número um deputado Rodrigues já está contemplada no parecer e rejeito a emenda número dois por falta de pressupostos regimentais. Encerra essa discussão. Essa presidência esclarece aos deputados que conforme o artigo 264 de emenda interno o que a minha mente de votação da proposição deve ser feito no seu todo em conjunto com as emendas mesmo que a votação se dê por partes. Informa ainda que anunciada a votação esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão. em votação o parecer salvo as propostas de emenda a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Em votação proposta de emenda número um em votação proposta de emenda número dois que recebeu o parecer contrário deste relator a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprova o parecer rejeição. Quem aprova a emenda permaneça como se encontram. Em votação as propostas de emenda que recebeu a proposta de emenda número dois que recebeu o parecer contrário deste relator. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Pode levantar aqui. Vamos votar também. A emenda foi rejeitada. Para declaração de voto concedo a palavra ao deputado de voto. Presidente, eu queria ser muito breve, mas apenas para esclarecer os pares dessa comissão e os colegas deputados de Tarquinio, Bruno Engler e Virgílio Guimarães. A emenda de vossa excelência acatura o parecer de vossa excelência, visa resolver um problema que já perdura por anos. Em 2004, ainda durante o governo Aécio Neves, foi criado o programa Laras Gerais Segurança Pública. E esse programa visou atender com moradias funcionais os servidores que estavam ameaçados de morte ou seus familiares em situação gravíssima de risco pelo exercício da atividade profissional. De lá para cá, presidente, o programa veio acolhendo diversas dessas famílias nas moradias funcionais. No entanto, houve edição de decretos que prorrogou o tempo de permanência, mas o Estado não conseguiu encontrar uma solução definitiva. Então, o que nós precisávamos fazer? Autorizar que essas moradias funcionais que estavam na Secretaria de Justiça e Segurança Pública fosse transferida à propriedade para a Coab para que a Coab possa alienar aos, hoje, ocupantes dessas moradias. Vários dos policiais esposas e filhos estão aqui no plenarinho acompanhando a votação da matéria e que há muito tempo passam por uma situação dificílima. Eu e o deputado João Leite, através da Comissão de Segurança Pública, visitamos o Residencial das Américas aqui no bairro Betânia, Zona Oeste e Belo Horizonte, e lá constatamos que, dentre as 90 e poucas moradias funcionais, várias estavam abandonadas pelo próprio Estado. Uma situação de deterioração, algumas com esgoto estourado dentro do próprio apartamento, paredes em péssimo estado, pintura, vidros quebrados, ou seja, uma situação muito, muito difícil do ponto de vista da conservação dessas habitações. E, por outro lado, os próprios servidores que já ocupam essas habitações, desejando adquiri-las e o Estado resolveu o problema de não precisar, inclusive, ficar pagando o condomínio. Um outro sacrifício pela administração hoje, pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, era recursos para pagar condomínio. Isso levou, inclusive, a diversos problemas gravíssimos na condução pelos condôminos, que tem outros proprietários dentro da mesma área. Então, dificultou muito. Então, o que nós estamos propondo aqui é, ou na verdade, uma solução para o problema do governo que se encontra hoje. Eu queria agradecer o relator, o deputado João Magalhães, que entendeu a complexidade, entendeu o problema e que enxergou na nossa proposta uma solução definitiva para o problema. O Estado, com 90 e poucos apartamentos, em sua maioria abandonados, deteriorando e devendo as taxas de condomínio. Isso fazia com que o Estado tivesse o imóvel depreciando, a sua depreciação com o passar do tempo e, do outro lado, sem uma solução e os servidores da segurança pública desejando ocupar de forma lista e assumindo também todos os demais encargos que eles poderiam, obviamente, deveriam pagar. Então, eu queria registrar aqui a presença de vários desses policiais, esposos e filhos que vieram aqui acompanhar atentamente a votação da matéria e nós estamos votando a matéria em uma comissão, mas como o tema para eles é tão necessário, o projeto ainda não chegou em plenário, eles vieram aqui participar desta votação, presidente, porque é um problema que precisa ser solucionado. O jornal O Tempo deve ter publicado cerca de 10 matérias falando do imbróglio que esse residencial ficava sem uma solução porque ele não conseguia sequer pagar a taxa de condomínio. Não pagava a taxa de condomínio, cortava água, cortava outros serviços internos e a coisa só foi piorando. Agora, presidente, com o acatamento da emenda e a votação em segundo turno no plenário, nós teremos uma solução definitiva. Então, eu queria cumprimentar a vossa excelência e parabenizar pela sensibilidade que a vossa excelência teve com o assunto e esperamos agora em breve que o plenário possa aprovar a matéria em definitivo e dar ao governo a condição de buscar pela Coab a solução definitiva da alienação, ou seja, a possibilidade de dar a eles a opção, obviamente, na forma da lei, de adquirir o imóvel no tempo estabelecido que a própria lei já estabelece, ou seja, precisarão manifestar se desejam ou não adquirir, comprar esses imóveis. E eu tenho certeza porque a mudança, doutor Eli, a mudança, presidente, quando você retira um policial lá de Venda Nova que está lá com a família morando 10, 15, 20 anos, foi ameaçado de morte por uma quadrilha de traficantes, de criminosos. E você muda, tem gente que acha, olha, o Estado forneceu para ele um imóvel, olha, então isso é maravilhoso, não é assim. Porque a esposa tinha um trabalho e ali se estabeleceu naquela rotina. O filho estudava na escola mais próxima, toda a vida dele, e às vezes perto de um familiar, perto da casa da mãe, do pai, que às vezes ajudava para tomar conta de um filho, para o casal poder trabalhar, aquilo tudo é mudado da noite para o dia por causa de uma ameaça de criminosos. Então eles deslocam e voam para outra região. Quando chega naquela região, tem que fazer toda a adaptação social e a rotina da família novamente. Ao se adaptar, o Estado começou a ingressar também em juízo para fazer o despejo judicial, colocando essas famílias na rua. Ou seja, o mesmo Estado que forneceu a casa funcional já estava ingressando no Poder Judiciário para colocá-los para fora da casa. Ou seja, é uma situação muito delicada, gravíssima, e que com a aprovação do substitutivo aqui elaborado pelo deputado João Magalhães, nós teremos uma solução definitiva. Eles adquirem a casa, desconto em folha, o Estado resolve o problema e solucionam, já que agora eles já estão novamente adaptados naquela localidade. Retirar agora seria um outro pesadelo para toda a família. É a escola, é o trabalho da esposa, é a rotina da família. Então não é uma coisa simplória, aí eu arrumei uma casa funcional, vai para lá e está tudo solucionado. E agora você ficou esse tempo e vai embora. Então não é assim. Então eu venho acompanhando esse problema, doutor Eli, há mais de cinco anos aqui na Assembleia, tivemos algumas iniciativas no governo passado, avançou um certo ponto, mas o judiciário, enquanto isso, as ações iam tramitando. E a tramitação desses processos chegou a colocar eles numa situação dificílima. Nós, com o nosso gabinete, tivemos que orientar eles a desobedecer, inclusive, mandado judicial de despejo para que a polícia não fizesse a integração de posse e a gente fosse na advocacia geral do Estado, fosse na secretaria, ou seja, deu um trabalho enorme para tentar contornar um problema que o próprio Estado criou e não viu uma solução. Então eu queria prestar esses esclarecimentos aqui aos colegas deputados e a deputada. Presidente, apenas isso e parabenizando mais uma vez V. Exª pela sensibilidade e cumprimentando os familiares que aqui se encontram. Agora, graças a Deus, a coisa caminha para uma solução definitiva e agora apenas a votação em plenário, já que o projeto foi votado aqui, a emenda acatada, as unidades serão transferidas para a Coab e a Coab terão condições de fazer essa transferência e essa alienação diretamente para as respectivas famílias. Parabéns a vocês que estão aí aguardando pacientemente, sofrendo na pele todo esse problema social, mas que agora a coisa caminha para uma solução em definitiva. Muito obrigado, presidente. Projeto de lei 3.573, 2016, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sacramento o imóvel que especifica. Autor, deputado Leoportella, relator, deputado Raul Belen, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei 3.573, 2016, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Sacramento o terreno com 30 metros de frente para a rua Comendador Machado, 24 metros de lado direito, 24 metros de lado esquerdo e 30 metros de fundo registrado sob o número 1.592 do segundo livro no cartório de registro geral de imóvel de Sacramento. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferência de domínio de imóveis públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira, o inciso primeiro do artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além de subordinação ao interesse público para órgãos da Administração Direta, fundações e autarquias. Por fim, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou com a finalidade de corrigir as informações cadastrais do imóvel, acrescentar as cláusulas de destinação e reversão e adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo enviou esta Assembleia a nota técnica 131 de 2016 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do qual esta esclareceu inicialmente que o imóvel fora doado pelo município de Sacramento ao Estado, que não tem mais interesse em sua utilização. Tendo em vista que a destinação pública a ser atribuída ao imóvel beneficiará diretamente a população local, propiciando melhoria na prestação dos serviços públicos, a CEPLAG manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Em vista disso, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 que acrescenta dispositivo que indica a utilização acerdada ao imóvel, funcionamento da vigilância sanitária e de outros órgãos da administração municipal, e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida em um prazo de cinco anos. Concluimos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acerdada ao bem otimiza a utilização do espaço público, viabilizando o melhor funcionamento da administração pública municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.573 de 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo o que quer discutir, incerto a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.994 de 2017, primeiro turno, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, de autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 9 de fevereiro de 2017, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao mérito. Nos temos o artigo 188 combinado com o artigo 102 e inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.994 de 2017 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, insere a discussão e votação à senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço com o seu encontro. Aprovado. Projeto de lei 999-2019, primeiro turno, dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de liços penais relacionados à lei federal 9.613, de 3 de março de 1998, para os órgãos de segurança pública do Estado e das outras providências. Autor, deputado Bruno Engler, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria, deputado Bruno Engler, o projeto de lei 999-2019, dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de liços penais relacionados à lei federal 9.613, de 3 de março de 1998, para os órgãos de segurança pública do Estado e das outras providências. Publicada no direito legislativo, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Segurança Pública e de Administração Pública. Em sua análise, por eliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Comissão de Segurança Pública ao manifestar favoravelmente a proposição apresentou a emenda número 2. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sob o método da proposição nos termos do artigo 19 e 2, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão. Em fase do expulso, somos pela aprovação do projeto de lei 999-2019, na forma do substitutivo número 1 apresentado e pela rejeição das emendas número 1 e 2 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e Segurança Pública. Substitutivo número 1 dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para os órgãos de segurança pública do Estado e da outra providência. Os bens, artigo 1º, os bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, serão destinados aos órgãos de segurança pública do Estado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que também decretar o perdimento. Artigo 2º, a destinação que se refere ao artigo 1º visa preferencialmente o aprimelamento da atuação dos órgãos de segurança do Estado, encarregados da prevenção do combate à ação penal e do julgamento dos crimes previstos na Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme determina o parágrafo 1º, artigo 7º da referida lei e obedecerá critérios de defasagem de pessoal, infraestrutura e equipamentos. Os bens, artigo 3º, os bens, direitos e valores que trata esta lei serão destinados prioritariamente à infraestrutura e à reestruturação dos órgãos de segurança pública, à aquisição e ao aprimoramento de tecnologia, capacitação de agentes e autoridades. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Senhor presidente. Com a palavra para discutir o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, quero apenas agradecer o deputado Sargento Rodrigues pelo parecer e dizer aos colegas que este é um projeto que vai na lógica de usar o dinheiro do crime contra o crime. É a gente possibilitar o uso de dinheiro obtido pelo Estado através de ilícitos penais para o fortalecimento dos órgãos de segurança pública. acho que é uma agenda positiva que vai melhorar a segurança do nosso Estado e conto com o apoio dos pares para aprovação do mesmo. Projeto de lei 1089. Não votou ainda não, presidente. Continua em discussão. Não havendo o que discutir, insere a discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1089-2019 em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Rio Casca o imóvel que especifica. Autor, deputado Agostinho Patrus, aparecer para primeiro turno do projeto de lei 1089-2019. De autoria, deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei em epígrafe avisa autorizar o Poder Executivo do Aramunicípio de Rio Casca o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 12 de novembro de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela Justicidade Constituição de Legalidade da Proposição na forma substitutiva número 1 que apresentou. Vem agora o projeto testou o colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1089-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo que queira discutir, insere a discussão em votação. Senhora deputada, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontram. Aprovado. Passo de segunda fase. Discussão e votação de oposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 3.815-2019 turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o doutor Juliano Carneiro Veiga, juiz de direito pelo relevante serviço prestado à comunidade Freixeira, de Freixeira, no município de Bonito de Minas, com a realização de cerimônia de casamento comunitário coletivo nessa comunidade em 8 de novembro de 2019. Quando foi oficializado o matrimônio de 25 casais, concretizando o sonho de muitos, que por conta da distância, da comarca, custa e até mesmo burocracia, ainda não havia conseguido realizar esse sonho. autor, deputado José Reis. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase. A presidência recebe o requerimento número 5.694-2019 do deputado professor Wendt, que requer que seja realizada audiência pública no município de Ribeirão das Neves para debater os pagamentos pendentes do programa Poupança Jovem, que desde 2016 estão com pendências bancárias. E rejeita os requerimentos 5.672, 5.676, 5.678, de autoria, deputado Cristiano Silveira. Deixamos receber por incompetência da comissão, uma vez que os assuntos são atinentes à Comissão de Segurança Pública. Apresenta lá, passa lá. Eu passo tudo aqui, mas ele do lado aqui, falando que... Ele tem razão. Senhoras e senhores deputados, só um minuto de atenção, nós vamos encerrar essa sessão, vamos abrir uma extraordinária logo na sequência. Sim, deputado, eu tenho dois requerimentos aqui, simplórios, que eu gostaria do apoio de todos. Mas, porém, deputado... Ah, tá. Só um minutinho, deputado. É só um requerimento. Sim. Presidente... Simplórios. É simplórios. Está convocando quem, deputado? Com o apoio de todos os pares aqui da casa, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja formulado o voto e congratulações com o senhor Eustáquio Gomes da Silva, o taquinho, como é conhecido nesta Assembleia Legislativa, pelos 41 anos de trabalho dedicados a esta casa, onde foi admitido em 1º de novembro de 1978 e, até os dias atuais, exerce com afinco e compromisso sua função de garçom. Eustáquio Gomes da Silva, natural de Belo Horizonte, compõe a notável equipe de garçons da LMG, cuja dedicação e competência são fundamentais para o exercício diário de nossas funções. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao congratulado ao presidente das Leng, Luiz Antônio Dias, ao diretor-geral desta casa, Cristiano Félix, e ao presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patroso. Em ato contínuo, presidente, como o regimento assim o requer, apresenta o segundo requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente aos votos e congratulações com Eustáquio Gomes da Silva ou Taquinho, como é conhecido nesta Assembleia Legislativa, pelos 41 anos dedicados a esta casa. Como nós estamos na terceira fase, presidente, é só apenas isso, esses dois requerimentos. Em votação, o requerimento de autoridade e deputado sergente Rodrigues que requer seja formulado voto de congratulações com Eustáquio Gomes da Silva e o Taquinho. Em votação, requerimento a senhora deputada e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoridade e deputado sergente Rodrigues, requerimento que requer seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente aos votos e congratulações com Eustáquio Gomes da Silva e o Taquinho. Em votação, requerimento. A senhora deputada, as senhoras deputadas com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Me dá o doendo uma vez que eu já aprovo ele também. De qual? Por que eu recebi doendo que eu já aprovo ele? Gostou do requerimento? Merecido. Em votação, requerimento 5.694 de autoridade e deputado do professor Uendel que requer seja realizada audiência pública no município de Ribeirão das Neves. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, eu não sei se estarem aqui na reunião extraordinária, se ela será realizada logo na sequência ou se será às 16 horas. Não sei o horário, senhor presidente. Vossa Excelência vai abrir na sequência? Eu vou abrir na sequência. sequência imediata. Vou anunciar, vou encerrar, vou abrir a nova sessão. A extraordinária agora. E vamos suspender. Então, eu vou, eu não sei se estarei porque eu tenho uma reunião do bloco agora. Eu gostaria muito de participar. A princípio, vamos votar isso lá para as 17, 18 horas. A princípio. Então, mas eu queria até aproveitar aqui, eu vou fazer uma rápida declaração aqui. senhor presidente, aproveitando a presença do vice-líder do governo, o nobre deputado e grande revelação aqui da casa, deputado Guilherme da Cunha, nós teremos a votação, presidente, pelo que vir na na hora do dia, do projeto de lei 1014, projeto que versa sobre o ICMS. Eu tenho uma prática de, eu já fui governo, já fui oposição, mas sempre nas comissões de orçamento, nas comissões de finanças, de tributação, onde você faz, digamos, votações, planejamentos de longo prazo. Quem é oposição e pensa em ser governo, quando vota uma matéria tributária, está votando de alguma maneira para aplicar a si mesmo também. Todos deviam pensar dessa maneira. Então, eu sempre procurei ter uma posição que é atenta e procurando dar a contribuição que a minha experiência, que a minha formação profissional permite, que é muito voltado para a área de orçamento, de finanças e de tributação. Eu falo isso para dizer que, ao longo desse ano, por diversas ocasiões, eu tive ocasião de perceber que a Assembleia, às vezes, na pressa de fazer, não sei, ou para um certo hábito de não aprofundar nas questões, não se detém sobre esse tipo de questão. Eu vou aproveitar a presença do vice-líder aqui. Ainda no final do primeiro semestre, eu tinha apresentado um projeto a respeito de manutenção rodoviária, aproveitando de uma experiência importante, que teve um falecido jovem profissional da área, com especialização na Alemanha, professor no curso de doutorado, de recuperação econômica e eficiente de estradas, aliás, algo que está sendo praticado em vários lugares, sobretudo depois dos meios eletrônicos. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de atender uma demanda que havia que eu achava importante para antecipar as possibilidades de novas autórgadas, de novas licitações que estavam postas, mas sem recursos suficientes para isso. Fizemos uma discussão normal sobre isso e eu abdiquei, depois até de votar esse projeto em função. Depois fui surpreendido quando fui informado pela imprensa e depois aqui também, que havia sido obtido por outras maneiras, o que é bom, por outros caminhos, aliás, tudo isso que falo foi com presença pessoal, importante, atenta e atuante do deputado Guilherme. Achei também, já que tinham encontrado outros caminhos, que pudéssemos ficar abdicados daquela negociação feita que envolvia contrapartidas para a região que represento, para que ela pudesse também abrir mão da exclusividade que tem da utilização daqueles recursos. Ficou subentendido ou expresso, para mim tinha ficado expresso, que haveria um atendimento em obras e realizações ali. O que me surpreendeu é que depois nós fomos castigados de uma maneira cruel com um orçamento que nada tinha a ver com isso, um caderno de demandas que nada tinha com isso e mesmo os atendimentos pontuais que nada tinha a ver com isso. Mesmo assim, fiquei aguardando as votações importantes que nós teríamos no nosso processo legislativo, financeiro e tributário. Para mim, é uma enorme surpresa, nós apreciamos dois projetos. Um de natureza, de natureza estritamente financeira. Se trata de uma operação de financiamento com um ativo público, talvez a maior operação de todo esse período. E a comissão que represento, que participo, também atendendo o apelo para abdicar da discussão, abdicar de emenda, abdicar de tudo, pudesse aguardar um segundo turno. da qual a comissão não participa. Também nesse projeto, que é um projeto de lei que será examinado agora, é um projeto estritamente tributário, ele tem um assunto só, só tem um assunto, só um, ICMS, isso é um tributo. Também da mesma forma, atendi o telefonema do líder do governo, presencialmente aqui do sempre eficiente e atento vice-líder, para que eu pudesse discutir o assunto no retorno. Até porque eu vinha trabalhando, não é por causa desse projeto, já vinha trabalhando há algum tempo, que aliás, o mundo tributário de economistas e tributaristas e advogados, no mundo inteiro estão debruçados sobre o assunto da tributação eletrônica. eu queria dar a minha contribuição, eu elaborei sobre isso e aguardava que eu pudesse permitir a chance de mostrar um pouquinho, de discutir, de ver até porque eu acreditei, acreditei mesmo, eu continuo acreditando que o governo passa por uma crise fiscal, que tem que buscar os recursos fiscais, sobretudo quando eles vêm do exterior, não vão rebater aqui no contribuinte brasileiro, mineiro. fiquei surpreso de ver que mais uma vez, mais uma vez, com todo o respeito da vossa excelência, a essa comissão brilhante que aqui está, a comissão de orçamento não orça, porque é o que eu percebo lá, porque depois de ser de tributação, não tributar, não julgar tributário, de ser a comissão de finanças, não cuidar das finanças, será que ela, do ponto de vista orçamentário, também não vai poder agir no sentido orçamentário, o que eu ouço, parece que não, o que eu ouço é que não, que ela, a comissão, eu até acho estranho o nome da comissão, o comissão de fiscalização financeira e orçamentária, eu não sei se a comissão de educação deveria ser de fiscalização educacional, de saúde, da fiscalização sanitária, da nossa fiscalização, eu pensei que tirasse o nome, mas parece que não, o nome está errado mesmo, deveria ser a comissão da contemplação orçamentária, financeira e tributária, seria o nome mais, mais bem posto, para as condições que ela está relegada, falo isso aqui, agradeço a sua presença, Guilherme, que participou de tudo isso que estou fazendo, agora, agora eu, em algum momento, eu vou ter que, viu, o deputado Guilherme da Cunha, eu quero ver o projeto que eu abdiquei dele se colocado em votação, não vou abrir mão disso, até porque, ele foi visto depois que não precisava mais dinheiro, porque antes, quando precisava do recurso, não tinha problema nenhum, que ele é oneroso, porque aplica o que está no demonizado contrato feito para a BR-135, que traz no interior desse contrato a tarifa proporcional, está lá, não estou inventando, não estou dando um retroativo, isso está lá, é parcial, no tempo e no alcance, não abro mão disso, deputado Guilherme, impótese nenhuma, aproveito para falar isso aqui, vai ser votado amanhã, vi aqui hoje, trabalhei junto com o deputado Oswaldo Lopes, a tentativa de viabilizar o equacionamento da questão dos pets, é uma legislação antiquada, quando colocou que a ração pet era o luxo, é um supérfluo, é no tempo que gato, cachorro comia resto de comida, da ração era um luxo, hoje é a alimentação básica, luxo, são os outros produtos pets, e nós concordamos em sobretaxá-los, o osso de acrílico, o outro, não sei de que, o biscoitinho, o shampoo, o perfume, mas não há espaço também para isso, então, eu agradeço, deputado João Magalhães, o esforço, vossa excelência, em acolher, queria registrar aqui, deputado, que no que se refere à superação da perda de cerca de 200 milhões que já se aproximavam, e aqui eu encerro, eu tive uma participação importante, porque mesmo depois de ter alertado, as pessoas estavam fazendo de uma maneira equivocada, que é no mínimo provocar um potencial judicial, no mínimo, no mínimo, e depois a assessoria jurídica constatou que a minha emenda, ela que efetivamente, mas eu não vou ficar discutindo paternidade isso aqui não, eu quero dizer que na hora que havia uma perda de 180 bilhões, eu não ouvi ninguém reclamando, mas para dizer que havia uma perda, que eu não sei se é perda, vejo ali o deputado Bartô, viu o deputado Bartô, eu quero testar ali no pedágio da 135, a aplicação também da curva de Laffer, que eu acho que se aplica mais do que em alguns tributos, porque o vazamento de automóvel que dá a volta por Pirapora, de pessoa que pega carona para não pagar aquele pedágio absurdo, e tudo isso, deputado Guilherme, provavelmente se aplique a curva de Laffer e a arrecadação pode aumentar, mas de qualquer maneira, tudo tem um limite. queria que o senhor se entendesse, quem quiser vetar que veta, quem quiser votar contra que vota, mas eu vou fazer questão de ter isso aí. Então, duas questões que eu faço, um, a comissão não se transforme também na comissão da contemplação orçamentária, também, ela tem que fazer orçamento, tem receita, tem despesa e tem regras constitucionais, tem que aplicar isso, e eu quero ver também, já que a nossa comissão foi caroniada nesse projeto tributário, eu queria dizer que pelo menos as outras questões, minha combinação, viu, deputado Guilherme, se encerrou, eu fui atento a você nesse, eu já vou conversar com o secretário, ninguém me procurou coisa nenhuma, a comissão não pode, como recebeu hoje, uma bofetada a mais, nos acusando de não ter feito a recepção das sugestões do governo, sugestões mal feitas, o nosso LDO proíbe, proíbe começar a obra que não tem projeto, que não tem nada, a imensa maioria das sugestões colocadas ali, naquele caderno de sugestões, elas são proibidas pela LDO, não, nós não podemos merecer uma página inteira, dizendo que, primeiro que o trabalho desse legislativo não acabou, não acabou e não vai acabar sem o atendimento, nós vamos mexer no orçamento, nós temos que mexer no orçamento, ou então a comissão vai ser de contemplação orçamentária também, como ela frequentemente é de contemplação financeira, é de contemplação tributária, deputado João, eu sei que Vossa Excelência não tem nada com isso, mas eu não poderia te registrar aqui, porque esse microfone é da casa, a comissão de Vossa Excelência muito bem preside, recebeu de bom grado, abriu as portas para mim, não só aqui, mas também no seu gabinete, na sua assessoria, na assessoria da casa e da secretaria, eu queria fazer esse registro aqui, mas eu não poderia deixar de fazê-lo, reconhecendo a boa vontade, a dedicação, mas também, deputado Guilherme, eu espero que tenha um mínimo, o que eu estou dizendo aqui, pena que o presidente da minha comissão não está, tudo que eu falo eu demonstro, eu demonstro o que diz a LDO e o que foi apresentado no orçamento, vamos fazer um cortejo, vamos fazer um cortejo, mostro o que está no caderno de sugestões para o Legislativo e como que isso confronta, agride os conceitos que estão previstos na LDO, eu mostro também como que a equipe ajudou a construir uma saída na época na época que não havia dinheiro, recursos para fazer manutenção e não havia recursos para fazer e a boa vontade que tivemos e depois receber essa resposta que se completa hoje, se completa hoje, não tem ninguém para dizer que aquele caderno de sugestões, ele está em sua imensa maioria, não vai ter algum erro não, deputado Guilherme, a imensa maioria são obras por iniciar coibidas na LDO, então eu fiz aqui, não é um desabafo, é um registro, é um registro e com toda a minha disposição de ajuda, de colaboração, também a gente, eu fui eleito, o que votou em mim é para que eu seja um legislador, para que eu exerça o meu papel, para que eu defenda do ponto de vista, para que eu exerça aqui integralmente aquilo que eu tenho capacidade de contribuir, então agradeço muito, se voltar aqui na hora da votação, não vou fazer um discurso tão longo feito esse, não farei, até porque a vossa excelência teve a paciência de me escutar, a casa está aqui, o deputado Guilherme e todos os demais, então fica o meu registro, viu, e o meu pedido, se puder, eu faço questão de antes votar em plenário, alguma coisa tem que votar, e vamos representar um projeto novo, com o tributo novo, que é o mais importante que nós temos, mas nós temos que corrigir o orçamento, não admito participar da comissão de contemplação orçamentária, isso de jeito nenhum. Deputado Virgílio, a vinda de vossa excelência aqui é sempre bem-vinda, ontem eu passei com vossa excelência umas três horas, mas umas três hoje, a gente só aprende a sua experiência, e esse direito vossa excelência conquistou nas urnas, esse microfone está aberto quando precisar. Eu só vou solicitar que os senhores deputados permaneçam aqui mais três minutos, nós vamos encerrar a sessão, vamos reabrir uma extraordinária e vamos suspender, e aguardar aí os nossos líderes definirem se vão votar ou não amanhã, o 1014, sobre a questão também do número grande de membros que foram apresentados. Se fecharam o acordo aí, nós vamos chamar, nós vamos reabrir mais tarde, e assim que a gente marcar um horário, vamos avisar todos os gabinetes imediatamente, para que todos possam estar presentes. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária a ser realizada hoje, terça-feira, às 15 horas e 40 minutos, para deliberar sobre os projetos de lei 1014-2019 e PLC 28-2019. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. sobre a proteção de Deus e a venda regimental, declaro aberta a 35ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 1014-2019.